Seguimos, então, declaração de líder, PSB, na tribuna, vereador Zé D'Ambrosio. Desculpa, presidente, declaração de líder para o União Brasil. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro quero parabenizar o Darcy Jesus, que está de aniversário, muita luz, muita proteção, tenha muita saúde. Grande Darcy Jesus. Eu sigo na zeladoria da cidade. E eu quero valorizar o esforço da nobre presidente, que ontem, na hora da sessão, mandou um zap para a SEMA, e que, com a cobrança do Felipe, resolveram um problema na região sul. Então, eu peço ajuda para o presidente também, que me ajude a resolver a situação do saneamento da Zona Norte. Eu quero passar, na sequência, para os senhores verificar, e depois eu vou me focar na situação da estrutura da Secretaria de Obras, principalmente do saneamento. Então, o primeiro vídeo, por favor. Estou aqui no Belo Horizonte, com o secretário Solete. No terceiro, os 590, onde estourou uma tubulação debaixo dos muros, secretário Solete. É, realmente. É muita chuva, mas que a Secretaria de Obras está buscando mais equipes. Além dessa, foi consertado uma na Antônio André Guetti, uma tubulação, e tem mais uma na frente da lavagem, que logo será, a partir de amanhã, né, Solete? A partir de amanhã, será feito o conserto das tubulações. E mais equipes para a Secretaria de Obras, para resolver os problemas de saneamento. Dia 10 do 6. Mais dos muros, secretário Solete. Próximo vídeo, eu estive lá. Estou aqui na escadaria que liga a Avenida... Praticamente um mês depois, dia 6 do 7. Onde, no dia 10 de junho, eu trouxe o secretário de obra Solete aqui. E estamos aguardando o conserto. O perigo das pessoas, das crianças que vão para a escola, cair nesse buraco. A força-tarefa era para ter iniciado dia 24. Choveu. Mas quando vai iniciar a força-tarefa? Eu venho cobrando do prefeito há muito tempo. Mais estrutura para a Secretaria de Obras. Mais equipes para a Secretaria de Obras. Assim não dá. Isso aqui está um perigo. E nós temos muitas outras demandas da Zona Norte aguardando a tempo. Então, por favor, nós precisamos de mais estrutura para a Secretaria de Obras. Terceiro vídeo. Só uma demonstração. Então, nós precisamos de estrutura para a Secretaria de Obras. O Solete mandou mensagem ontem, ele me ligou cedo, hoje, que essa demanda, semana que vem, ele vai consertar. Que estão trabalhando no Cânion. Mas eu quero dizer o seguinte para os novos colegas. a força-tarefa na região sul não funcionou, pelo que eu vi. Por quê? Porque não tem estrutura. 400 alocaxias para a região sul, com uma equipe. Duas equipes na região norte. Então, o Flavinho está lá mapeando, remapeando as demandas com os presidentes. Mas cadê a estrutura da Secretaria de Obras? Meu Deus, o prefeito Adiló foi camisa 10 no Samaio do governo Sartori. Camisa 10 do Alceu na Secretaria de Obras. Por que não ter estrutura para a Secretaria de Obras? Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Ontem o Henrique esteve aqui, eu cobrei o corte de pinheiros, na frente, numa área pública, na frente de uma igreja, no Santo Antônio. Só tem uma equipe, D'Ambrós. Não tem como. De noite, a Magalha, a Secretaria da Cultura, estava aqui, eu pedi. Secretária, mateada nos bairros. Não tem dinheiro, D'Ambrós. E aí, para o saneamento, também não tem dinheiro? Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Estão há 90 dias trabalhando, PGM e Secretaria de Obras, para criar aí um contrato de melhoramentos, que não sai do papel. Há saída, nobres colegas. Há saída, venho falando desde 2021. Há saída é o Samai. O Samai é que tem que cuidar do saneamento da cidade, principalmente onde for misto. Não existe outra forma. A estrutura que a Secretaria de Obras tem hoje, ainda mais com muita chuva, com esgoto estourados. O Samai, se o Tribunal de Contas não libera mais ceder servidores do Samai, quem tem que assumir é o Samai. Eu venho cobrando, também, outro projeto das áreas públicas, que há 60 dias eu venho cobrando nessa tribuna, que o Samai pague as áreas públicas que estão ocupando as estações de tratamento, que paguem para o município. Isso pode dar uns 10 milhões, vai para a Secretaria de Obras. Não tem estrutura suficiente com tanto esgoto estourado à Secretaria de Obras. Então, novos colegas, eu sei que na região norte o Flavinho está lá mapeando, remapeando e revisando as demandas, mas eu, se eu chego numa casa, e vejo que o portão está amarrado, o beiral está caindo, e ela não está bem pintada, eu tenho a impressão ruim dessa casa. E assim é a nossa cidade. A zeladoria nós viemos cobrando aqui há quanto tempo? E a Secretaria de Obras, com os servidores, que deve ter uns 30 a menos, que o governo de 2012, quando o secretário era o Adiló, onde tinha 10, 12 equipes contratadas para ajudar a Secretaria de Obras, hoje não tem nenhuma equipe. Então, eu vejo uma saída, o Samai precisa resolver a questão do saneamento da cidade. Ah, mas tem a taxa, afastamento, mas tudo bem, cuida do misto, então, pelo menos. Nós precisamos estrutura para a Secretaria de Obras, porque não é possível mais, como a casa no pátio do mar, do mar, do morador do Porto do Sol, estourou no pátio da casa, já levei o Ivanor lá, há mais de 40 dias, e não tem como. Consertar, porque não tem equipe. Vai lá, consertar o esgoto, dentro do pátio da casa, que passa a canalização, e vai até a Venâncio Guarese. Seu a parte, nobre colega. Vereador D'Ambros, eu fui superfeito, eu já estive lá. Ninguém faz milagre. Não se ganha jogo, o vereador Felipe, que é do esporte, sendo que tu não tem 11, no mínimo, dentro do campo. Vereador Bressanga, tem uma ligação muito forte com o Tito. Imaginem vocês o primeiro distrito, a geografia de estradas que tem no primeiro distrito. Tudo ao redor da cidade, não é aglomerado num ponto, vereador Felipe. Há poucos dias, três funcionários de férias, três nativas, uma patrola, um caminhão bom e um quebrado. Como é que vai dar conta? Agora que precisaria ter, agora esses dias. Então não é uma questão de pessoa a partir do que está lá. A pessoa que pegar essa incumbência, ela vai se feirar e estragar talvez a sua credibilidade. Precisa mais gente. Não é o problema a partir do pessoa prefeito. De novo, Felipe, para ganhar um jogo, no mínimo, tem que ter 11 em campo, gente. Senão não adianta. É que nem ali na SEMA. Cinco, seis funcionários para pôr da árvore, precisaria de 13 equipes igual a essa. Primeiro distrito precisa pelo menos de duas patrolas. O dobro, dez funcionários. E não é culpa de A ou B, prefeito. Tem que mudar. Tem muita coisa que precisa mudar. Senão a pessoa que estiver lá e ser o cara da secretaria, com certeza vai perder a credibilidade e não vai aguentar. E essa é a minha opinião. Obrigado, nobre colega, que esteve lá, já sabe. Ainda o contrato está em fase de elaboração para contratar novas equipes e a comunidade continua aguardando. então eu vou fazer um estudo, vou fazer um estudo, vou conversar muito com meu colega que foi presidente do SEMAI para que a gente ache uma saída e o saneamento tenha pelo menos uma parte executado, cuidado pelo SEMAI. Eu acho que é a única saída que nós temos porque não é possível 60, 70, 80 dias esgoto estourado na frente das casas. Obrigado.